E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora ver juntos o que veio de novo na atualização dessa terça-feira? Bora lá então, pessoal! Hoje, terça-feira, a Rockstar fez atualização no GTA Online. Ela trouxe aqueles descontos tradicionais em alguns carros, super carros, mas tem alguns descontos especiais que ela fez lá na Warstock, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu achei muito legal mesmo! Alguns veículos da Warstock, são todos veículos especiais tipo Stromberg, ela está dando um super desconto para você comprar, isso porque, além do desconto, ela está dando duplo RP e duplo dinheiro nos serviços, corridas com Stromberg. E assim ela fez com todos os veículos especiais. Deu desconto para você comprar, tipo, Stromberg, de luxo, desconto para comprar e ainda duplo RP e duplo dinheiro nas corridas acrobáticas com esses veículos. Isso é muito legal, pessoal! Até a JetPag, desconto na JetPag, duplo RP e duplo dinheiro no serviço, corrida acrobática. Com Voltic, a mesma coisa! Isso realmente vai ajudar muita gente que não tem ainda esses veículos a conseguir comprá-los com bom desconto e ainda ganhar duplo RP, duplo dinheiro, em todas as corridas acrobáticas onde estão esses serviços. Demais, né, pessoal? Isso eu achei realmente muito legal essa atitude por parte da Rockstar. Vai dar um desconto. Para você conseguir jogar esses serviços, você vai apertar o botão Options, vai em serviços, jogar serviços criados pela Rockstar e aí vai colocar corridas acrobáticas e nas corridas acrobáticas você vai encontrar todos esses serviços. Sendo iniciante ou não, tem vantagem. Agora, se você é iniciante, junta um pouco de dinheiro para comprar qualquer veículo especial ali na World Stock e aí depois você vai conseguir fazer muito dinheiro, muito RP com todos esses serviços aqui. Aí você vai conseguir, para sua conta, ganhar dinheiro, subir de level, tudo ao mesmo tempo, pessoal. Então, aproveitem! Já o duplo RP e o duplo dinheiro nas missões, a Rockstar, conforme previsto ontem, ela retirou. Não está valendo mais. Perfeito, pessoal? Além disso, existe ainda os serviços serviços lá do COM, que são serviços com veículos especiais, que também estão com duplo RP e duplo dinheiro. Para mim, não deu para ver se o COM e o Avenger estão com desconto. Aparentemente, estão também. Isso porque eu não posso afirmar para vocês ainda, porque a Rockstar não colocou ainda oficialmente na sua página, o que ela trouxe de novo hoje. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, foram essas novidades. Se tiverem mais novidades, eu trago para vocês depois. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?